Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliane, eu sou advogada e estou participando como mentora no projeto que a Rede Mulher Empreendedora possui em parceria com o Google para prestar assessorias, mentorias empresariais para empreendedores. Bom, o projeto já está acontecendo faz mais ou menos uns três meses e durante esse período eu percebi que a maioria das dúvidas jurídicas são relacionadas a contratos de prestação de serviços. O pessoal pergunta como que eu faço um contrato com os meus clientes, quais são as principais cláusulas de um contrato? Então hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto, contrato de prestação de serviços. Quais são as cláusulas que precisam ter nesse documento para que ele traga um mínimo de segurança tanto para você como para o seu cliente? Vamos lá, primeiro ponto, objeto. Nessa cláusula você vai deixar bem claro qual é o serviço que você está prestando, o que o seu cliente vai receber de você. E é legal também você colocar de que maneira que essa prestação de serviços vai acontecer, como que é o fluxo dos negócios para entender quais são as fases, o tempo que demora para ir de uma fase para outra, assim é possível ter uma noção de prazo, quanto tempo esse serviço vai demorar para acontecer. Segundo ponto, obrigações. Às vezes para que você possa prestar o seu serviço é necessário que o seu cliente te forneça alguma informação, algum documento, tem coisas que dependem dele para que você possa dar continuidade no trabalho. Então é legal deixar isso bem claro, você deixa de um lado as obrigações do seu cliente, o que ele precisa fazer para que o serviço aconteça e de outro lado você deixa bem claro quais são as suas obrigações. É lógico que nem sempre dá para colocar todos os detalhes de tudo que é necessário, mas é importante que você consiga pelo menos de uma maneira macro colocar quais são as principais obrigações de cada uma das partes. Terceiro ponto, pagamento. Vamos entender de forma clara qual é o valor que tem que ser pago, se esse valor vai ser parcelado ou não, o valor de cada parcela, as datas de pagamento, o que acontece se o pagamento atrasar, tem juros, tem multa. Então o objetivo dessa cláusula é deixar bem claro como vai ser a relação de pagamento entre vocês. E por último, vamos falar sobre prazo e rescisão. Prazo significa quanto tempo essa relação vai durar. Um mês, seis meses, um ano, vamos entender de forma clara. Às vezes é possível que a relação acabe acontecendo por um tempo indeterminado, num primeiro momento vocês não sabem quanto tempo vai durar. Mas então é interessante prever mecanismos para entender o que é necessário para interromper essa relação, que é a rescisão. Vocês podem colocar, por exemplo, que quando uma das partes tiver interesse em finalizar a prestação de serviços, basta avisar a outra parte com um mês de antecedência. E é legal sempre ter uma antecedência para todo mundo se organizar, porque o prestador de serviço sabe que esse é o último mês que ele vai prestar os serviços e o cliente também sabe que é o último mês que ele vai ter os serviços, pelo menos por esse prestador. Todo mundo tem tempo de se organizar, para trabalhar bem a transição. Então, eventualmente, se o cliente quiser contratar um outro prestador de serviços, pode combinar para que o anterior passe as informações para esse novo. Enfim, as coisas podem acontecer com tranquilidade. Bom, é isso, gente. A ideia aqui era dar uma pincelada para vocês. É lógico que dependendo da relação, podem ter mais cláusulas para que tudo fique um pouco mais detalhado, mas eu acredito que, de maneira geral, esse é o mínimo necessário para qualquer contrato de prestação de serviços, para que ele possa estar minimamente estruturado, tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço!